Detesto a violência Simplesmente na maneira de pegar Carabina no meu peito não tem jeito E a viola sempre tem o seu lugar Detesto a violência E penso bem no que faço Nunca vou de suportar o que eu tenho Onde tem som e viola estou no meio Onde tem som e viola estou no meio O tirindim da viola não me amosa Um tiro de carabina é a morfina Desde cada violeiro um amigo E em cada pistoleiro um perigo Detesto a violência E penso bem no que faço Nunca vou de suportar o que eu tenho Onde tem som e viola estou no meio Onde tem som e viola estou no meio Se eu pudesse percorrer o mundo inteiro Meu desejo tem sentido bem profundo Levaria um batalhão de violeiros Semeando alegria pelo mundo Detesto a violência E penso bem no que faço Nunca vou de suportar o tiroteio Onde tem som e viola estou no meio 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 Onde tem som e viola estou no meio